O maior avião do mundo, o Antonov 225, vai pousar hoje à noite no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que fica aqui na Grande São Paulo. Aliás, acabou de chegar aqui a informação pra mim que ele está chegando neste momento. A gente vê imagens da chegada desse avião, o Antonov 225, que é o maior avião do mundo. Ele chega agora em Viracopos, que é o aeroporto que fica em Campinas, a pouco mais de 100 quilômetros aqui de São Paulo. Ele faz essa parada aqui em Viracopos pra depois seguir pra Guarulhos. E isso virou um grande evento lá em Campinas. Pessoas acordaram mais cedo, foram até o aeroporto pra conferir a chegada do Antonov. Pra explicar isso melhor, ele vai transportar um gerador de 150 toneladas até Santiago, no Chile. Então, antes de chegar em Cumbica, ele faz então essa escala em Campinas, aqui no interior de São Paulo. A gente tem essa imagem ao vivo do Antonov chegando agora, Raquel, nesse momento. Pois é, muito legal, né, Aline? E mesmo com muita chuva, como você falou, teve gente que saiu de casa pra esperar o avião aí. A previsão era de que ele pousasse por volta de 11h30 da manhã, agora 11h02, vai pousar daqui a pouquinho. E essa parada aí em Campinas, em Viracopos, é pra pegar uma peça. Essa peça vai servir de suporte pra um gerador. Olha só, o momento do pouso agora do Antonov. Raquel, tinha até uma informação, ele tem 84 metros de comprimento, 88 de uma asa a outra, de uma asa a outra, 88 metros, e 175 toneladas, isso sem carga e sem combustível. O avião tem capacidade para transportar 250 toneladas de carga em longas distâncias. A gente perdeu agora o sinal, Raquel, daqui a pouquinho, se a gente conseguir, a gente traz de novo essa imagem. Mas a gente estava fazendo uma conta aqui, o Antonov, esse gigante, ele ocupa o espaço que seria ocupado por seis aeronaves. Então isso dá uma ideia pro nosso assinante do tamanho do avião, né? A gente fala 88 metros de uma ponta a outra, às vezes a gente não consegue ter uma noção exata do que é isso. Então são seis aeronaves ocupando o estacionamento. A gente vê imagens do chão agora. É, imagens de novo. A gente combinou com o piloto, Aline, falou, pousa primeiro, depois pode tirar o sinal. Agora a gente recuperou aí, ó, mais uma imagem ao vivo aí do avião, que acabou de pousar lá em Campinas, no aeroporto de Viracópolis. Como você falou, é um gigante, né? Essas dimensões são impressionantes. E olha só, a gente estava falando das pessoas que foram acompanhar. Olha só aí, na beira da pista, quanta gente, apesar do tempo fechado lá em Campinas, foi acompanhar e esperar a chegada do avião. Olha só. É um evento, né? Feriadão ainda, Raquel. O pessoal está com mais tempo, né? Vira um evento e realmente é um momento aí. Eu gostaria de estar lá, eu gostaria de andar nesse avião, né? Mas o pessoal na redação aqui em São Paulo, não vou citar nomes, disse que ia ter medo. Eu falei, eu não, eu queria ter a chance de andar nesse avião gigante aí. Deve ser muito legal, né?